Aplausos 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 Eu não me lembro de seus filhos, mas não me lembro de você, a pessoa que não me lembra, não me lembra, não me lembra. Parque de paz, Parque de paz, por que você não tem um dia a pena, que você não tem como um dia, que você não tem um dia. O que você não tem um dia? O que é o que é o que é o que é? O que é a vida? Esses a réalis dô-se com a ligação Gia-xe, ele é eleva o que sa ligação É isso aí, minha irmã, minha irmã, e a irmã da sua vida, mas não me lembra, mas não me lembra, não me lembra, para a terra daxia. Ajudem-não-não-não, o jornal daxia, a ver se a terra dos teus, a naquele gastrovia. Obrigado.